De protesto em protesto, a oposição na Arménia dá um ultimato ao primeiro-ministro Nikol Pashinyan, responsabilizado pelo resultado do conflito por Nagorno-Karabakh, ameaça com desobediência civil a partir do dia 8. Estamos aqui reunidos para nos tentarmos livrar do traidor Nikol Pashinyan, que traiu a Arménia, a Artesak, Nagorno-Karabakh, o inteiro povo na Arménia e na diáspora. A oposição, agrupada no Movimento de Salvação da Pátria, quer a demissão de Nikol Pashinyan e sugere que o veterano Vazguen Manukian, dirigente em altos cargos do Estado na década de 90, encabeça um executivo de transição. Quanto mais cedo se demitir, melhor. Se o nosso movimento não ganhar, o povo vai linchá-lo. O nosso movimento é a melhor maneira de mudar a Arménia de uma forma civilizada. Enquanto isso, o Azerbaijão honra os que caíram em combate por aquilo que chama de triunfo nacional. Com a entrega de Lashin, Baku concluiu a reocupação dos territórios ganhos na última guerra com a Arménia por Nagorno-Karabakh. O presidente Ilham Aliyev estabeleceu o 8 de novembro como feriado nacional, chamado Dia da Vitória.